Senão, ontem com. Então, conta-nos o que é que sabes sobre a história da enforcada. Pelo que sei, a rotunda simboliza a última mulher a ser condenada à forca. Mas também há a candiga que simboliza a Santa Teresa. Só uma parte, vocês sabem o que se passou há uns anos atrás com a rapariga? Chamava-se Marta, acho. Era uma rapariga de caco que imensa gente dizia que andava nas drogas e ouvia coisas e estava amaldiçoada. Não sei, eu também nunca acreditei muito nessas coisas. Mas também cada um acredita no que quiser, não é? Não sei, eu também não sei. Eu não vi o céu. Todo dia todo de que vou a escrever, porque é que ela está a dizer isto? Ah, eu não tenho tempo. Não, eu não sei. Não, não é? Não, não é? Eu não vou evitar isso, que não vou evitar. Não, não. Eu não vou evitar isso. Eu vou evitar. Eu não quero evitar isso. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Larguem Sayon Larguem Por favor Sayon Barah Paraíso 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 Darés Foi aqui que Marta foi encontrada morta. Até hoje não sabe o que aconteceu. E devido que se saiba nos próximos tempos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto